Estamos chegando para a nossa segunda live da semana, graça e paz povo de Deus. Graça e paz, como vai vocês, hein? Como foi o dia? Benção pura? Glória a Deus! Maravilha! Estamos aqui com muita fé, esperança e amor. Não pode faltar. É a base, né gente? E nós cremos que vai ser mais uma noite de milagre neste lugar. Mais uma noite extraordinária de palavra de Deus. Eu quero que você agora, eu te peço com todo carinho, que você possa estar compartilhando para os seus seguidores a nossa segunda live. E queremos estar mais vezes aqui junto com vocês, sendo bênçãos, em tempos de pandemias, onde a gente não está podendo estar reunindo. E em tantos congressos, como a gente sempre fez. Mas é um prazer poder servir o reino de Deus aqui na nossa casa. Hoje eu estou aqui no estúdio Osana Records. E é um prazer muito grande estar aí na tua casa, sendo bênção. Joyce, bem-vinda! Rosilene Santana, bem-vinda! Cantora de Oledinho Leite, cantor de Oledinho Leite, bem-vindo também. Vai compartilhando aí, meus amigos. Vai todo mundo aí vir pra gente aqui e ficar conosco. Daqui a pouquinho tem palavra com a pastora muito abençoada aqui da cidade Ipatinga. Pra quem não sabe, eu sou aqui da região do Vale do Aço. Eu moro aqui há muitos anos. Nasci e fui criada aqui no Vale do Aço. E é um prazer. E é daqui, Murilo, que Deus me leva pras nações, né, meu amigo? Glória a Deus! Aleluia! E é um prazer receber hoje essa pastora abençoada, Eliane Souza Gomes. Minha chará, né? Minha chará vai estar comigo aqui dando um brado. E eu sei que você conhece alguém que precisa hoje de um milagre de Deus, de uma palavra extraordinária. E eu sei que o Senhor vai tocar no coração dessa pessoa. Você que está enfermo, você que está com depressão. Eu quero ministrar muito o teu coração de você que está sofrendo depressão hoje, em nome de Jesus. Eu creio que você vai ser curado deste mal, em nome de Jesus. Você está entendendo? Hoje, Edinaldo, eu vou começar a cantar, tá bom? Edinaldo, manda aí a setinha para os seus amigos. Manda aí, o pessoal está chegando. Glória a Deus! Vamos comigo, vamos de novo. Vamos bradar na terra aqui, viu? Tem milagre chegando para você. Eli Denisson, é isso mesmo? Glória a Deus! Eu sou a voz chamada para falar a verdade. Isso, meu amigo. Jesus me chamou para isso. Não me chamou para ser estrela, me chamou para ser adoradora. E eu estou aqui para adorar o Senhor Jesus. Vamos começar cantando, então, gente? Vamos ver o que o Israel mandou para mim aqui. Já vamos começar a adorar o Senhor com vocês. Glória a Deus! Vamos chegando aí, pessoal. Geisiane, glória a Deus! Vai mandando essa setinha aí para os seus amigos. Vem com a gente na live. Vamos começar cantando aqui, ó. Eita, glória! Canta comigo aí, gente! Isso é coisa para Deus! Oh, aleluia! Não é para o homem, não, viu? É para Deus! Adore! Mesmo em meio à luta Além de contemplar você O Senhor te escuta Louve, mesmo que o vento Assopre seu rosto Causando sofrimento Glorifique! Glorifique! Exalte o Deus Que não se esquece Com providência Desce Hoje para te ajudar Ele tem chaves de madeiras Que abre porta de águas A vitória Ela deságua Hoje, irmã, no celular Hoje está chegando o livramento pra você Olha Deus resolvendo o impossível Muitos e dois estão gritando Isto é incrível Isso não é coisa pra nenhum mortal É só Deus que faz o sobrenatural Quando entra na batalha É pra ganhar Se Ele ordena o amor Tu tem que se levantar Não importa quantos dias Faz que Ele morreu Eu já disse Que isto é coisa pra Deus Eu vou sempre dizer pra vocês Que é coisa pra Deus Não desista de viver Não desista de sonhar Vai, acredite Glorifique! Exalte o Deus Que não te esquece Com providência Desce Hoje pra te ajudar Hoje, viu? Hoje Ele tem chave de madeiras Cabe porca de águas A vitória Ela deságua Hoje, irmã No celular Hoje, 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 hoje Olha Deus resolvendo o impossível Muitos e dois estão gritando Isto é incrível Isso não é coisa pra nenhum mortal É só Deus que faz o sobrenatural Quando entra na batalha É pra ganhar Se Ele ordenou Não importa quantos dias Faz que Ele morreu Eu já disse Que isto é Coisa pra Deus Olha Deus resolvendo Olha Deus fazendo Olha Deus trazendo o livramento Olha Deus movendo o céu e terra Pra te dar vitória O sobrenatural O sobrenatural O sobrenatural O sobrenatural O morto tem que levantar Não importa quantos dias O Deus Bruna, recebe o milagre agora Em nome de Jesus Juscelene, receba o milagre agora Em nome de Jesus Vê, Cris Gomes O Senhor fará extraordinariamente Algo pra você, viu? Eita, glória Lázaro, vem para fora Bartimeu Enxergue agora Escuta a viúva de Inaí Este velório chegou ao fim E você que tá beirado o tanque Tome a tua cama agora e te levante E para aqueles que estão me escutando agora O grande é o som Está curando Está libertando agora O Senhor Está curando Quem está Glorificando Deus está fazendo Meu Deus Isto é incrível O Senhor Está Talita Está curando alguém na sua cidade Deus está fazendo o impossível Para o mundo inteiro Para o mundo inteiro dizer Isto é incrível É incrível Recebe aí Isto é coisa para Deus Isto é coisa para Deus Isto é coisa para Deus Isto é coisa para o meu Deus E ele está curando E ele está curando Está libertando Está renovando Rafael Santana Continue acreditando Isto é coisa para Deus Oh glória Oh glória Gente Que mistério de Deus é este Essa canção vocês já sabem Que eu canto ela há mais de dez anos Há mais de dez anos E o Senhor E o Senhor Continua falando aos corações Quantos testemunhos a gente ouve De pessoas testemunhando Cura Transformação Salvação Libertação E eu Naquele tempo Quando eu gravei o CD Preciso TV Eu falava Senhor Dai-me canções Pai Que venha tocar os corações Que a tua igreja Vinha adorar o teu nome Que não só eu Venha cantar Mas que a igreja Possa adorar o Senhor Eu quero chegar E ver a pessoa cantando E adorando o teu nome E até hoje Aleluia Oh papai Tu és tão lindo Papai Tu és tão lindo Tu és tão maravilhoso Eu digo para você Que está nessa live comigo Peça com sabedoria Porque Deus atende Eu falei só no meu coração Para Deus E o Senhor Mandou esta canção Como dono da festa E depois fui gravando outros Outros e outros CDs Que também marcaram E tem feito Deus tem feito Coisas extraordinárias É a presença de Deus Talita Manda aí minha amiga Essa setinha Para os seus amigos Vai chamando o povo Porque daqui a pouquinho Tem palavra de Deus Na terra Glória É o nome de Jesus Cadê o povo? Aleluia Que quer receber Que quer bradar comigo Que quer ministrar comigo A palavra do Senhor A palavra do Senhor Se renova A cada manhã A cada anoitecer Não saia dessa presença Não saia da presença de Deus Glória ao nome de Jesus E vamos de mais canção aqui pessoal Vamos cantar Porque nada melhor Que adorar o nome do Senhor Jesus Não é? Glória a Deus Tem alguns pedidos aí Mas durante a semana A gente vai continuar cantando aqui Tá bom pessoal? E atendendo os convites Os pedidos de vocês Tá? Glória a Deus Vamos aqui Tem uma linda também Do meu novo CD Reverência Eu quero muito que você Vá lá no nosso canal Depois dessa live Se inscreva lá E compartilhe essas profecias Porque não são canções apenas Sabe? É profecia Eu sei que você conhece Pelo menos cinco pessoas Que hoje precisa de ouvir essa live De ser tocado pelo Espírito Santo Que tá em casa E não pode sair Talvez está até mesmo Fazendo a sua quarentena E está lá com essa enfermidade Tão terrível Manda pra essa pessoa Entrar com a gente Nessa live aqui Porque vai ter milagre sim Glória a Deus Aleluia Eita glória Mais uma canção aqui Pra gente se alegrar E continuar profetizando Enquanto a minha pastora não entra Aqui é a pastora Eliane Gomes Já tô te aguardando minha amiga Entra aí hein Vai bradar Vai bradar na terra o Senhor Nessa noite Vamos compartilhando aí meus amigos Porque o Senhor vai curar muita gente Hoje que eu criei até de câncer Porque a nossa fé Tá lá no topo Viu gente Eita glória Quando no templo o ano entrou Muito forte essa canção Chorando ele não compreendeu Não, não, não Porque só gemidos escutava Por não ouvir palavras Ele questionou Nos dias de hoje também É assim Não é igreja Por não entenderem A nossa oração Pois quando no templo você chorou Te questionaram Mas você continuou Adorando como o ano fez Esperando chega a sua vez Deus não te esqueceu Ele ouviu você No tempo está morando Mas seu choro Ninguém conseguia entender Que o gemido Que saia dos seus lábios Era uma carta Para Deus Só ele para entender O gêmeo do malá Vim a que cai no chão Ele conhece você E mesmo que ninguém entenda Por que você chora Na adoração Por mais que te julgarem por fora Deus fundou teu coração E o que você falou Para Deus É uma carta selada Que só ele consegue ler Ele está lendo Viu? Ele está lendo a tua história Sabrina Ele está lendo Contemplando tudo Ele é o nosso Deus Nos dias de hoje Também é assim Por não entenderem A sua oração Muitos não te entendem Pois quando no templo Você chorou Te questionaram Mas você continuou Adorando como Ana fez Esperando Chega a sua vez Deus não te esqueceu Olha aí Ele ouviu você Está ouvindo agora No tempo Estava orando Ninguém conseguia Ninguém conseguia entender Chorar Despor o teu sentimento Nesta noite Não tenha medo De contar para Deus O que está batendo No teu coração O que te faz chorar O que te faz desanimar Conta Porque ele entende tudo Ele entende tudo Você é uma carta Olha que forte Você é uma carta Que ninguém consegue ler Mas ele entende Você é uma carta Você é uma carta Você é uma carta Que só Deus consegue ler No tempo Estava orando Mas seu choro Ninguém conseguia Entender Que o gemi Que saia dos seus lábios Era uma carta Para Deus Só ele Para entender O gemi De uma lágrima Ana Marque Só Deus entende a gente Filha Tem momentos Que melhor você ir para o teu quarto Usa a palavra Vai para o teu quarto Fecha a porta E em silêncio Fale tudo para ele Conte Conte O que você não tem coragem Para contar Para o teu pai Para tua mãe Para o teu amigo Conta Marlete Conta Conta tudo Ele conhece você Beijo Ventre Obrigado Deus Por essa profecia Nesta noite E ele já te respondeu Ele já te respondeu Vitória Ele já te respondeu Glória ao nome de Jesus Seja exaltado Para todo o sempre Estou ouvindo gente aqui Mandando carinha de choro Eu sei que é a presença Do Espírito Santo Às vezes a dor é tão forte Em nosso coração A gente se prende Nosso sentimento Quer se mostrar forte Ninguém vai me ver chorando Eu não vou chorar Outra coisa Homem não chora Meu irmão Vai para o teu quarto Em silêncio E chora na presença Do Espírito Santo Chora na presença De Deus Porque Deus não resiste O clamor De um fiel Deus não resiste Silvio Deus te abençoe Glória ao nome De Jesus Aleluia Deus não resiste Deus não resiste O que está faltando É a gente chegar Mais pertinho do Pai Sabe o que é ter a presença Do Espírito Santo? Ele é uma pessoa Jesus quando foi Subiu para o céu Ele falou assim Os ensinos estavam muito tristes Claro Tinha a presença Sempre de Jesus com eles Andando com eles Ali o tempo todo Conversando com Jesus Olha que privilégio Mas Jesus Veio para cumprir o propósito Veio para enfrentar a cruz Pelos nossos pecados Mas Adriana Quando ele subiu Ele viu o coração Dos seus amigos Que estavam ficando Ele disse assim Olha Eu estou indo Mas está descendo O Espírito Santo Aleluia Está descendo O Consolador Ai de nós Se não estivéssemos Com ele aqui Neste mundo Em tempos De tanta coisa ruim De tanta falsidade Tanta guerra Tanta falta de amor Ai de nós Se não tivéssemos A presença Do Espírito Santo Ai de nós Se não tivéssemos A presença Do Espírito Santo Mas ele está aqui Comigo agora Neste lugar Eu estou aqui Numa sala Sozinha Entre as Porque ele está comigo aqui Ele está aqui comigo Eu sinto ele aqui Eu sinto ele me abraçando Aqui agora Eu sinto A comunhão Que me faz Querer chorar Adorar o nome dele E o Espírito Santo Está na tua casa agora Eu não sei se você está Em uma prisão Quem sabe tem alguém Agora dentro de uma cadeia Me assistindo Quem sabe tem alguém Agora Se esconder De algum cantinho Porque não está Aguentando a lágrima Está querendo rolar É o Espírito Santo Que está dizendo Você não é forte Você Eu sou forte em você Sozinho Você não vai conseguir Mas comigo Você pode Todas as coisas Aleluia Então se você Está sendo tocada Agora pelo Espírito Santo Silvio Manda essa setinha Agora para alguém Para pelo menos Dez pessoas Mande aí agora Traga essa pessoa Para essa live Em nome de Jesus Porque hoje Tem cura Tem libertação Tem consolo Olha aí Olha ele abraçando Vocês aí Está sentindo A presença dele aí Ai eu quero chorar Chora meu filho Eu quero dar glória O que impede Atrai a presença dele Adriele Com a tua glória Com teu aleluia Marlete É isso Se você quiser Dar glória alto aí Deixa pensar Que você é maluco E você é maluco Olha eu sou sim Maluca pela glória De Deus Aleluia Levanta essa mão Nessa sala Nesse quarto E diga glória a Deus E diga vem pra mim Espírito Santo Você que já não sente Mais a presença dele Você que outrora Falava em mistério Você que outrora Acordava na madrugada Para buscar a presença Do pai Ou mesmo durante o dia Estava sempre na ligação E as coisas Do mundo vieram E as lutas vieram E você não Suportou Ele está aqui Pra você Ele quer se revelar Nessa noite Pra você dizer Eu estou aqui No mesmo lugar Eu estou no mesmo lugar Eu nunca te deixei Abra o teu coração De volta Abra o teu coração Crente Aleluia E busca ele Você vai ver Que não tem coisa melhor Ele é suficiente A presença de Deus É suficiente Igreja Tem gente procurando Satisfazer Em carros novos Em casas Em bens materiais Faz bem sim Mas não é tudo Você está precisando É da presença De Deus Ela é suficiente Pra você Nessa noite Oh glória Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Pra essa live Venha tocar os corações Agora Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Manda essa seta Pra alguém Que está precisando É do ladinho aqui É desse ladinho aqui Manda aí Pra quem está precisando De uma palavra de Deus Eu estou insistindo Porque alguém vai ser curado E você vai ser Este canal de Deus Convide os seus amigos Não tenha desano Vai lá Rapidão E fala Vem pro nosso culto da noite Com a Eliane Stiva Com a pastora Eliane Gomes Porque o Senhor Vai abraçar O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor Glória É o teu nome Pai Glória É o nome De Jesus Glória É o nome De Jesus Glória É o nome De Jesus Aleluia Vem Espírito Santo Sobre nós Tem muita gente Morrendo Tem muita gente Se entregando Neste tempo De pandemia Que não tem mais vontade De adorar a Deus De ir pra igreja Né Se enfraquecendo Ok Volta Ontem lá E foi O tema Recomeço Eu continuo falando Pra você Recomece Hoje Nunca é tarde Demais Pra começar De novo Volte E levante Onde você Caiu Levante Onde você Caiu O Espírito Santo Te segura Agora e fala Meu filho Eu te levanto Mas você tem que Falar pra eles Pô Eu preciso De você De volta E ele já Tá chegando Aí pra você Milhares de pessoas Agora já estão Sendo tocadas Pelo Espírito Santo De Deus E vai continuar Sendo tocado Pra glória De Jesus Viu Porque essa live Aqui é mistério De Deus Ó glória Me diga aí Marlete Se a nossa querida Já chegou Na nossa live Diga aí pra mim Se já chegou Aleluia Me dá um sinal Se ela já chegou Aí Minha querida Amiga Eliane Glória a Deus O povo tá chegando Aleluia O povo tá compartilhando Porque tem gente Que é tão abençoado Que não quer só pra ele Eu sou assim Gente Quando eu vejo uma coisa Forte Vejo Deus Eu vou mandando Pra todo mundo Eu quero que todo mundo Receba também O que eu tô recebendo Glória Aleluia Vem conosco Vem no glória Deus é fiel Aleluia Glória a Deus Ela já vai entrar Ela já vai entrar Conosco aqui Onde está minha amiga Aleluia Oh glória Aleluia Que presente Querida Deixa eu falar Que presente Eliane Ter a minha chará Gente Olha Eu já conheço ela Há muitos anos Já cantei Na igreja dela Há muitos anos Ela é de Patinga Eu também sou do Vale do Lato Mas as viagens Assim sabe Sempre Tomando conta De toda Do nosso tempo E a gente ficou Um pouquinho distante Devido ao ministério Mas com certeza De almas Estamos sempre juntas Né minha amiga Eu sei que vocês Sempre oraram por mim Torceram pela minha vida Me desejaram o bem Isso já é uma oração Né Já é uma oração Desejar o bem Para nossos amigos E bem-vindo A nossa live O Brasil todo está conosco aqui Chegando muita gente Para estar compartilhando Porque o povo de Deus É assim Eles compartilham Benção É com você a palavra Minha amiga A paz do Senhor O povo de Deus Eu sou Eliane Souza Aqui de Patinga E tenho o privilégio A honra De estar na live Da cantora Eliane Silva Cantora essa Que eu admiro muito Uma cantora Notável Sabe Do mundo gosta Eu amo você Amo ouvir a música E nós estávamos aqui Estamos aqui Sabe Na mesma sintonia E você cantando E Deus falando Ao meu coração O tema ontem Eu assisti a live de ontem O tema era recomeço E o tema de hoje Continua recomeço Deus colocou Eliane Uma palavra no meu coração Sobre João 4 Amém Sobre a mulher samaritana Amém E o peso de João 4 Diz que Jesus saia da Judeia E ia para a Galileia E se fez necessário Ele passar por Samaria Quando diz necessário Eu entendo que Tinha outro caminho Porque os judeus Não costumavam Passar por Samaria Porque o samaritano Era desafeto deles Eles não queriam contato Eles não queriam relacionamento Mas Jesus é diferente Jesus vai de encontro Aqueles rejeitados Os que ninguém quer contato Aqueles que alguém diz assim Não vou passar por lá Não Deixa ele lá Deixa ele quieto no seu canto E eu no meu Jesus não Jesus lindo e maravilhoso Ele quebra isso Ele disse eu vou Mas eu vou passar por Samaria É necessário Sabe por quê? Porque lá em Samaria Tinha uma mulher Sedenta do Espírito Santo de Deus Sedenta da água Que Jesus a daria E Jesus entendia isso E ele disse eu preciso Passar por lá Ele passa por Samaria Na cidade chamada Cigar Senta ali junto ao poço De contrapartida Uma mulher Como eu e você Uma mulher simples Uma mulher que não tinha uma serva Para buscar água Para ela Ela mesmo tinha que buscar E sabe o que eu acho interessante? O horário de buscar água Era de manhã Ou à tarde Porque já pensou Um sol quente Você busca água E a história diz que era meio dia Aquela mulher vai buscar água Um sol quente Como o de hoje Patinga Imagina Até a cabeça doendo Mas era necessário Ela buscar água Ela tinha que buscar algo Que fosse sua necessidade Glória a Deus E ela vai Encontra o poço De Jacob Mas ela nem imaginaria Como você Que está nessa live Você nem imagina O que Deus Deslevou pra nós No dia de hoje Durilhando é cantas Ela nem imaginaria Que naquele dia Estou arrepiando A senha da glória Seria mudada Ela não imaginaria Que naquele dia Ela teria um encontro E que encontro? Encontro com o mestre E quando ela chega Naquele poço Para buscar a sua água Ela foi aquela hora Porque ela não queria Olhares de reprovação Ela foi aquela hora Porque ela não queria Ouvir buchicho Nem sorriso de canto Apontando para a vida dela Ela disse Não, as outras buscas A hora que elas quiserem Eu vou sozinha Oh, Randa e Cantos Jesus que nos conhece Ele vem ao nosso encontro Esse Jesus examina O nosso coração Que vai ouvir juntas E medulas Randa e Cantos Ele vem ao nosso encontro Glória Jesus na beira do poço Jesus começa a conversar com ela Jesus disse Não dá água E ela disse assim Ela surpresa Mas o senhor não perde água? Um homem e judeu Porque não era comum Os homens judeus Conversar com mulheres Em público Ainda mais uma samaritana Ela surpreende E ele disse Ah, mulher Se tu soubesse Se tu soubesse Estar aqui na sua frente Sabe quem estava na frente dela? Aquele que multidões Andava quilômetros e quilômetros Para tocar Aquele que multidões Apertado E dizia Que se tão somente Tocar nas suas ornas Serei curada Estava ali exclusivamente Para aquela mulher rejeitada Para aquela mulher Que ninguém queria relacionamento Estava ali exclusivamente Dizendo Eu estou aqui, mulher Tu pode abrir O teu coração Urineanda E cantas E ele disse Se tu soubesse Quem te pede água Tu me pediria E eu te daria Água viva E ela Diz Senhor Mas Tu és maior Do que o nosso pai Jacó Que fez o poço Que bebeu O gado bebeu E nós bebemos De onde tu tens Água viva? Como é que tu Podes me dar Água viva? Pois tu não tem Como tirar E ela diz E o poço É fundo Quando ela diz Que o poço Era fundo Ela estava dizendo O profundo poço Do meu coração Não tem como tocar Urineanda Canta Ela estava dizendo O poço É profundo Senhor Como tu pode tocar No meu coração? E ele disse Ah, mulher Eu tenho água viva Não te preocupe Com isso E sabe o que Ele faz mais? Ele diz assim Chama teu marido E vem Quando ele fala Chama teu marido Ele toca na ferida Glória a Deus Você estava falando Sobre pessoas Com feridas Com depressão Jesus toca No ponto chave Jesus vai no profundo E eu quero profetizar Nesta noite Jesus vai No seu profundo Grande cantas tu Onde o teu pai Não chega Onde o teu esposo Seu marido Não chega Jesus chega E ele chegou Nesta noite Quando ele fala De marido Ela lembra do que? Meus relacionamentos Foram um fracasso Eu não tenho marido Senhor Quantas pessoas Estão sofrendo Com isso Quantas pessoas Sofrendo em depressão Em relacionamento E tantas outras coisas Ela disse Eu não tenho Turimian Decanto as coisas Ele diz Para ela Disse bem Tu tiveste cinco E esse que tu tem Não é teu Jesus fala a verdade Ela reconhece Que ele é profeta Porque Jesus Estava revelando O profundo E o oculto Eu quero te dizer Que Jesus revela O profundo E o oculto Ele vai lá dentro Lá dentro da ferida Onde o homem Não chega Onde o melhor amigo Não chega Meu Jesus Chega Turimian Devanta E coloca Glória Chega Para curar Ele chega Para libertar Glória a Deus Ele chega Fora da vida Cura E vida Em abundância Ele chega Para nós Enjorrar Água Glória a Deus Glória a Deus E ela começa A dizer Nós sabemos Que o Messias Vem E quando ele vier Ele vai dizer Essas coisas E Jesus diz assim Mulher Eu sou O que falo contigo Olha que revelação Eliane Jesus falando De frente para ele Eu estou aqui Na sua frente Eu quero te dizer Para você Que está Assistindo essa live Jesus está Na sua frente Jesus está Na sua frente Para te dar Vitória O milagre Que você Tanto procura Que tanto Necessita Jesus Está na sua frente E tem mais Aí amados Jesus falou Sou eu E aí Sabe o que Ela faz? Ela deixa Tem uma partinha Que fala de adoração Nós vamos pular Essa parte Ela deixa o cântaro Ela deixa o vaso Que ela foi buscar água Nos pés de Jesus E volta à cidade Eu vou parar aqui Um pouquinho Essa mulher Chega no poço Ali Um sol quente Talvez cabeça doendo Triste Cabeça baixa Sozinha Encontra com Jesus Quando ela encontra Ela deixa o cântaro Ali E me anda E Deus me falava Que quando nós deixamos A nossa necessidade Nos pés dele Ele nos atende Quando deixamos As nossas frustrações No pés dele Ele vem Nos cura As decepções As tristezas É As perdas Coloque nos pés De Jesus Faça como a samaritana Fez Colocou nos pés De Jesus E voltou A cidade Vou abrir aqui Um pouquinho Domingo Eu estava Aconselhando alguém Muito triste E eu disse Para essa pessoa Assim Quando você Está caminhando Na rua De repente Você escorrega Você tropeça Você cai Quando você cai O que acontece O primeiro pensamento É olhar Se alguém Viu eu cair Não é isso Quando nós olhamos Alguém me viu cair Se viu Se não viu O segundo pensamento É Vou levantar Correndo Para que eu não possa Ficar prostrado É A gente levanta Sacode a poeira Apruma a roupa Arruma o tabelo E começa a andar Como se nós Não houvesse cair Mas às vezes A queda Foi um tombo forte Machucou Feriu Ralapamos Sangramos Nós não aguentamos Caminhar Como andávamos antes Aí sabe Como nós saímos Nós saímos Mancando Mas nós levantamos Mesmo mancando E recomeçamos Sabe por quê? Porque nós não queremos Ficar caindo na rua Porque nós temos Um objetivo E o objetivo É chegar Onde Deus Determinou Para que eu chegasse E eu profetizo Hoje na sua vida Não fique prostrado Levante Onde tu caiu Onde tu tropeçou Levanta Vanda Canta tu Viva e canta tu Levanta Irmã Liane Mas eu estou ferida Eu estou mancando Você pode andar Se você não puder O amigo Espírito Santo Vai te carregar no colo Mas você não vai ficar No lugar Que você caiu Foi por isso Que Jesus passou Por Samaria Para levantar Aquela mulher de novo Para dar moral Que todos Já não tinham Dado mais moral Para aquela mulher Não davam mais moral Quem é aquela Fulaninha Que não para Com casamento Que a empresa Abre e fecha Quem é fulano Quem é ciflano Jesus veio Para levantar A moral daquela mulher Limeanda e canta Glória O que nós fazemos? Levantamos Sacode lá Limpa o ferido E às vezes nós chegamos Até em casa E o filho vem Diz que está ferido E a gente fala Não, foi nada não A gente ainda fala assim Porque nós queremos Continuar caminhando Aquela mulher faz isso Ela encontra com Jesus Larga o cântaro Larga as tristezas Larga as feridas Largou os abandonos Quantos abandonos Passaram pela vida Daquela mulher Uma mulher marcada De sofrimento De lágrima E decepção Ela largou Nos pés de Jesus Ela entendeu Isso agora é contigo Porque milagre Só tu faz E sabe o que ela faz? Ela volta à cidade Ela sai da cidade De uma forma Ela volta à cidade Totalmente diferente Sabe como ela volta à cidade? Sendo uma missionária Sendo uma pregadora Ela procura Ela procura Eu entendo assim Que ela procurou Os religiosos Os líderes religiosos Daquela época Dizendo Vem ver Quem eu encontrei Vem ver Vem ver Quem veio ao meu encontro Vem ver Vem ver Aquele que diz tudo Sobre a minha vida Aquele que é profeta Vem ver Ela vai e anuncia Jesus Ela vai Sabe por quê? Porque Jesus havia colocado Bálsamo na ferida dela E Jesus faz isso nessa noite Coloca bálsamo na sua ferida Não sei qual é a decepção Relacionamentos Depressão Ansiedade Empresas fechadas Eu não sei Mas Jesus te diz Levanta e anda Ainda não é tempo de parar O teu descanso Não é aqui Diz o Senhor Quem diz que acabou? É Às vezes as pessoas diz Acabou Vem a pandemia Vem isso Vem aquilo Acabou Jesus está dizendo É hora de recomeçar É hora de recomeçar 2021 É tempo de recomeço É tempo de alegria É tempo de júbilo Sabe por quê? Porque ele veio ao nosso encontro E me conta A presença dele está forte aqui A presença dele é grande E ele diz Recomece Recomece Não para não Ah, foi muitas frustrações Foi muitas tristezas Continua caminhando Continua Jesus é com você E aí Ela anuncia E eles vêm E aceitam Jesus Aquela desprezível Aquela que ninguém queria encontrar com ela Agora está proclamando os quatro ventos Que conheceu Jesus Jesus vai fazer isso na nossa vida Vai fazer na sua vida Você que está nos assistindo Coloca lá O que você não consegue fazer Você não consegue mesmo Não A gente não consegue curar A nós mesmo não Mas o nosso amigo Jesus Ele consegue E ele está te dizendo Deixa nos meus pés As suas frustrações Tristezas As suas ansiedades Dos seus desejos Deixa lá E marche na terra Fale dele Enquanto você faz Ele age Enquanto você caminha O milagre vem A vitória que você tanto necessita Vem E como a nossa amada Eliane cantou Milagre é coisa pra Deus Isso é coisa pra Deus O que você precisa Ele faz Ele pode fazer Deus abençoe você nesta noite Deus te deu um júbilo grande nesta noite Que água viva vem jorrar no teu ser E que você sinta a paz dele nesta noite Eu agradeço a oportunidade No nome de Jesus Deus abençoe você Deus abençoe Maravilha Maravilha Eliane Que prazer Que bênção de Deus Eu sei que o pessoal que está em casa Está recebendo E tem mulheres agora Sendo alcançadas Pelo milagre do Senhor Jesus Você está agora nessa live Essa live é a fonte Jesus está nela Glória a Deus Peça pra ele dessa água Você nunca mais vai ter sede Eu sei que tem pessoas agora Precisando de Jesus Eliane Eu quero agora que você estida a tua mão Minha amiga E faça essa oração agora Pra essa mulher Que precisa de encontrar Essa água Que é Jesus Já procurou em tantos poços E viu que não encontrou a paz Almejada E está vivendo em depressão profunda Eu ouvi a voz do Senhor No ano passado Em sonhos Eu creio muito Que Deus Sabe Tem revelado isso Pra muitas mulheres de Deus O Senhor fala comigo assim Olha Uma grande número de depressão Está vindo sobre a terra Está chegando E tem muita gente Se entregando a este mal Pastora Nós vamos orar agora Em nome de Jesus E essa depressão Vai cair por terra No nome do Senhor Porque tem água Descendo nesta live Tem presença Do Espírito Santo Descendo Está lavando tudo Glória É glória Em nome de Jesus Glória Vamos estender nossa mão agora Você que está sentindo agora Depressivo É um depressivo Coloque a mão no teu coração Em nome do Senhor Como ato de fé E diga Entra aqui Espírito Santo Como se entrou na vida Aquela mulher Desprezada Envergonhada Falada Ninguém dava nada pra ela Como a pastora pregou Aqui agora Talvez você está Como aquela menina Mas o pai fala assim Menina eu te amo Eu te chamo agora Vem pra mim Filha Eu vou te fazer Ser feliz Os amores do mundo São passageiros Menina Eles só querem O teu corpo Eles querem você Só pra uma noite Mas Jesus Quer você Pra vida inteira Jesus quer escrever O seu nome Agora no livro Vida O papai está agora Se chamando Volta pra mim Eu te quero Eu te quero de volta Se tem alguém Tem muita gente agora Entubada Tem muita gente Agora numa fila Esperando por um respirador Que talvez nem vai conseguir Mas você está vivo Você está respirando Você está respirando Pelo amor de Deus Volte pro lugar Que você nunca Que você nunca deveria ter deixado Porque o pai nunca te deixou Ele sempre está no mesmo lugar Estenda a mão pastora E interceda agora Em nome do Senhor Jesus Hoje está aqui confirmando Nós te agradecemos Nós te agradecemos Eles não encarcelar Não encarcelados Amém, Jesus. Tem água acontecendo. Para a glória do teu nome vai tocando. Tem água lavando. Vai trazendo a vitória que ele tanto receita. Pazinho, nós te pedimos isto. No teu nome, Jesus. Crendo no teu nome. Que tu és Deus de milagre. Vamos, Espírito Santo. Aleluia. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Espírito Santo. Vai lavando. Vai lavando. Vai purificando. Perdoando os pecados. Alguém está dizendo, pastor, o meu pecado é tão grande. O meu pecado é tão grande que não tem perdão. Só não tem perdão. Brasileira contra o Espírito Santo. O Pai te perdoa agora. Glória. Que lindo, pastor. Que lindo. Deus abençoe a tua vida e a tua casa. Cada dia mais. Receba o meu carinho. O carinho dos nossos seguidores. Gente, continue intercedendo por essa mulher. Porque o ministério dela está muito além do que ela pode imaginar. Viu? O ministério dela ainda tem muita coisa para romper. Tem muita coisa no escondido de Deus. O papai, ô, glória. Está preparando essa menina num secreto. Ô, glória. Ô, glória. Ô, glória. Quantos estão na fila, pastor, esperando você estender a mão para elas? São muitas. São muitas. São muitas. O Senhor tem um projeto no coração dEle para você, filha. Tem um projeto porque tem um amor que queima o teu coração. E às vezes tu pensas como será, como vai ser, como começar. O Espírito Santo é quem dá o direcionamento. Ô, aleluia. Ele que dá direcionamento. Ele que mostra o lugar. Ele que move os corações para ajudar. Quem é para ficar, fica. Quem é para ir, vai. Mas Ele muda coisas de lugar nesta noite. Eu estou arrepiando aqui porque o negócio mudou. Então, eita, glória. É o Espírito Santo, não é a gente. É Ele, filha. Vamos salvar vidas. Vamos salvar mulheres. Vamos salvar, vamos salvar vidas. A gente está vivo aqui para levar vida. Nós respiramos a vida de Deus. E essa vida que está em nós tem que brotar através da nossa vida e para quem está à nossa volta. Aleluia. Eu sei que o cansaço bate. Às vezes a gente quer ficar incomodado. Já fiz tudo. Eu acho que eu já preguei tudo. Já cantei tudo. Mas o Senhor diz, tem um novo tempo chegando para você. Canta. Tomei, anda. Canta. Ló, Ló. Quando você pensa, já fiz tudo. O Senhor fala assim, começa algo novo, viu? Eu faço brotar na tua alma algo novo. Senhor, mas como será? É só glorificar, minha amiga, porque o Senhor revela tudo. Deus abençoe a tua casa, viu? Tua família que eu amo tanto, a Joyce. Um beijo para todos vocês que eu amo, André. Um beijo, pastora, para o meu pastor também. Quero estar na tua igreja em breve adorando o Senhor Jesus juntinho com vocês, tá? Deus abençoe, obrigado, obrigado. Te amo. Deus abençoe a sua casa. Beijo no coração. Coraçãozinho para você aí. Faz foto aí, pessoal. Faz a nossa fotinha aí, ó. Eita, glória. Aleluia. Tirou a foto? Glória a Deus, glória a Deus. E aqui estamos, já no finalzinho dessa live profética. Amanhã tem mais. Fale para todo mundo, glória a Deus. Os meus comentários estão travados aqui, eu não sei o que está acontecendo. Vamos andando aqui. Glória ao nome de Jesus. Eu sei que tem gente aqui voltando para o Senhor. Tem pessoas que não quiseram, pastora, às vezes pronunciar aqui nessa live por serem tímidos. Mas procure uma igreja, procure um pastor que vai cuidar de você. Aonde você está, tem um homem de Deus, tem uma mulher de Deus que vai abraçar a tua vida espiritual. Jesus está voltando. E o Senhor está dando esse privilégio de você ouvir a gente aqui nessa live. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. E até amanhã, permitindo o Senhor, estaremos, aliás, vou deixar para vocês aqui. Nós vamos estar amanhã num congresso aqui em Ipatinga. Por favor, Marlete, coloque aqui na telinha para mim, lê o endereço da igreja. Eu quero ver vocês lá na igreja da querida Sabrina Assis. Amanhã eu vou estar lá na igreja da querida amiga Marlete Assis e Sabrina Assis. Deixa o endereço aqui, Marlete, para falar para o pessoal. E eu quero ver vocês lá. A pastora que ministrou aqui vai estar lá amanhã comigo. Nós duas, duas Eliane no altar. Meu Deus, o que vai acontecer lá? Jesus não sei, mas sei que é coisa boa. Eu sei que eu vou buscar poder de Deus. Você que é de Ipatinga, tá bom? Compareça lá. Vamos estar ali adorando o nome de Jesus. Vai ser forte demais. Está aí o cartaz no meu story, tá bom? Vou estar colocando lá daqui a pouquinho o cartaz. Para você que é de Ipatinga, região, está conosco lá. Adorando o nome de Jesus. Vai ser forte demais, tá bom? Aguardo vocês, tá? Um grande beijo no coração. Deus abençoe. Muito obrigada pelo carinho, por ter compartilhado este momento tão especial com o Espírito Santo. Porque ele está aqui e está aí também com vocês. E vai ficar salva a nossa live aí. Continue compartilhando. Interessante. Vou falar rapidinho para vocês. Eu não passei tema para a Eliane, mas eu pensei, ai, parece que o Senhor continua falando sobre recomeço. Mas deixa ela na mão. Não vou falar não. Vou deixar com a Eliane. Olha como o Espírito Santo testifica tudo em todos. E ela falou aqui na live. Vamos continuar com o recomeço. Aleluia! E vai ser a semana toda assim. Profesca para a glória de Deus. Um grande abraço para vocês. E até amanhã, permitindo Deus, às 19 horas, tá? Vamos estar lá, ao vivo, no nosso Instagram. A partir das 19h30, vamos estar ao vivo já, para você estar acompanhando e recebendo de casa, tá bom? Um grande abraço para vocês.